Ó, você tem certeza que nós não vamos entrar numa fria? Ah, fica gelo, Nico. A casa de Titio é massa demais. Então vambora. Faz tempo que eu tô querendo tirar umas feras. É, vale. Não mexe aí, Nico. Não sei não, Nico. Titio é muito esperto. E ele falou que ainda tem uma surpresa esperando por nós aqui. Surpresa, Lau. É, adoro surpresas. Verdade. Titio também. Lau, me responde uma coisa. Seu tio é fantasma. Então vamos fazer o seguinte. Vamos desventar os mistérios desta casa. E aí E aí E aí E aí Amém.